Olá, bom dia! Aqui é o Pastor Sidney do Mirk Brasil. Acabou de chegar aqui na base todas essas doações com o Pastor Jair da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tempo do Senhor, ali em Viana. Muito obrigado, Pastor Jair, por estar divulgando, buscando essas doações. Obrigado aí a todos os amigos e apoiadores do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Tempo do Senhor. Essas doações estaremos adentrando, entrando aí nas comunidades mais carentes da Grande Vitória e muitas famílias serão abençoadas. Você que está nos acompanhando e quer ajudar, entre em contato conosco. Telefone DDD 27 997 85 1880. Mais uma vez, 997 85 1880.